Não só ele, não só ele pelo visto Morreram de rir, gente Fiz o dia dele Vocês fizeram o dia dele E eu sei sim Falei, você é muito legal O mais importante é que você Seu pau Eu sabia que ele não tava brincando, que ele tava falando sério Ai gente, tá vendo como eu incomodo os japoneses, cara? Eles odeiam o que você faça Ai, velho Eles vão te prender A polícia vai te pegar Você vai... Aquele emoji lá do... Emote não, aquele meme da Cardi B Eu já conversou com alguma criança Não, velho Imagina que estranho Do nada eu vou chegar numa criança e falar Oi, tudo bem? Começa a conversar com ela Que bizarro Paraibano 1997 Deu sub Gente, esse lugar tá sempre lotado Eles são tímidos Vocês são tímidos Ai... 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 O moço falou dando risada Cara gringo Ele comentou alguma coisa Eita Que vergonha Estão parados aqui no sinal esperando para atravessar a rua Só os trouxão Que nem eu, entendeu? Que quer ficar na rua Eu não tô nem um pouco afim Olha lá os moços Ai... Ai, gente... Ir logo Tá, tô indo, gente Gente, olha que bonitinho O povo fala que eu pareço essa menina Tipo, nada a ver Só tem o cabelo É... Isso aqui é cartão de crédito Que dá para você fazer Desses personagens aqui Olha aqui os cartões Os exemplos Tem esses aqui também E esses aqui Os caras são safados, né? Como que incentiva a galera a fazer cartão de crédito? Bota a cara dos personagens Que bonito aí, né? Iiiiiiii 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 Tá com pau, Nuno? Iiiiiiii 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 Queima quem caralho Iiiiiiii 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 Tá com pau Iiiiiiii Queima Iiiiiiii Queima quem caralho Iiiiiiii Tá com pau A Fulempa Coropal Iiiiiiii 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 Iiiiii Queima Iiiiiiii A Fulempa Iiiiiiii 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 O que é isso? Roupidei 404, Deus Suro Passando mal A menina passou Pelos A menina passou pelos três estágios Um, negação, dois, nojo Três, entrou na palhaçada e começou ali Tô um pouco curioso Quem são as moças ali atrás? Pergunta o nome pelo menos Vai ver se são suas amigas Aí você deve ter esquecido Vai lá relembrar O rapaz da frente parece que assustou Luz de baita e gripa em mim Meu Deus Meu Deus Obrigada, Anist Meu Deus Oi Onde é o metrô? Onde é o metrô? Onde é o metrô? Onde é o metrô? Ele foi um fofo Ele falou assim Ai, desculpa Eu não tô entendendo o que você tá falando Sorry Run Run O que é isso? 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 O que é isso?